Passageiro ciumento, meu nome é Marlos motorista uber e uma das coisas bem interessantes de se trabalhar com clientes em geral né ou nesse ramo de motorista é a quantidade de história engraçada que a gente ouve perfeito então eu vou vou mostrar uma história hoje contada por um motorista lá de Porto Alegre e uma coisa engraçada foi que pouco tempo atrás no mês de junho tinha o dia dos namorados e eu ver dei umas caixinhas de bombom pra gente dar para os passageiros né e essa é uma história muito engraçada vou botar aqui no bluetooth no whatsapp aqui pra vocês ouvirem e aí vamos ver aqui agora é cada maluco que me aparece cara do céu subi um casal agora de manhã agora um pouquinho deixei eles aqui na na loja de medeiros e aí estão conversando ali pai deixamos a viagem tá tudo bem bom dia bom dia vamos embora em determinado ponto da viagem eu pego a caixinha de bombom e vá presente da uber pra vocês namorados aí o cara olhou assim qual é que é a turma grão damos chocolate pra minha mulher não cara não é pra sua mulher é pra você ser presente em dia dos namorados a uber ah por isso que eu não gosto de uma palhaçada de uber mesmo eu fico puxando muito o saco tá pensando o que cara não tô pensando nada senhor é uma cortesia da uber não 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 vamos pegar nada isso eu vou parar o carro aí que eu não vou continuar a viagem contigo tá feijando a minha esposa cara que absurdo isso absurdo o terceiro carro no meio da viagem finalizei a viagem ali já relatei o fato pra uber né cara que horror gente história muito engraçada história muito engraçada é enfim nunca se sabe qual é o humor das pessoas humor dos clientes né o passagem o motorista apareceu muito gentil e uma lição aprendida aqui eu sempre gosto de tomar lição das coisas uma lição aprendida aqui é você percebe pelo jeito que o motorista relatou o fato e tudo mais você percebe que o motorista não tava zangado com a situação ou em nenhum momento ficou estressado com o passageiro com o cliente é muito contrário tentou explicar e tal o cara finalizar a corrida embora tudo bem analisou e foi embora e um ponto importante aqui foi que o passageiro ficou extremamente infeliz né e o motorista ele é automaticamente analisou a corrida e já relatou o caso para uber né então isso é muito importante você tiver algum problema com algum passageiro imediatamente relate o caso pra uber tá certo uma dica que a gente dá é caso aconteça algum problema com o passageiro uma história engraçada história divertida é se você gostou dessa história e quer ouvir mais histórias escrevam aqui embaixo no comentário é mais histórias mais histórias como essa eu tenho muitas histórias para contar com essa se você gostou então escreva aí é pedindo mais histórias que aí eu gravo mais videozinhos sobre histórias beleza histórias de motoristas histórias de passageiros tem muita coisa para contar beleza vejo você numa próxima dica no próximo vídeo valeu